Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e a gente tá aqui nessa vitrine maravilhosa de presentes de dia das mães. Eu vim abrir pra vocês essa caixa linda, maravilhosa, que eu estou apaixonada, muito cheirosa, muito cheirosa mesmo, da Natura Ecos. Você já imagina o que tem aqui dentro? Olha só, ela vem sempre lacrada, tá gente? A Natura tá mandando sempre lacrada, mesmo porque o cheiro lacrado vem um cheiro. Imagina sem o lacre. Aí você abre com o maior cuidado, porque gente, é um mega presente lindo, maravilhoso. Desde que lançaram a primeira caixa desses sabonetes, foi um sucesso, é um sucesso. Todo mundo ama, ama receber esse presente. Então, já deixa like, já se inscreve no canal. A validade vem sempre aqui, ó, na lateral. A caixa vem com todas as informações. Essa é a saboaria Maracujá e Pitanga. São quatro sabonetes, sendo duas unidades de cada, né? Duas unidades de maracujá e duas de pitanga. Não vem nada escrito, mas só vem assim, um detalhe de maracujá aqui e um detalhe de pitanga aqui. E olha só o mimo que é esse presente. Vem numa caixinha que é gaveta e vem até o puxador da gavetinha, gente. Tem noção da qualidade que é? Isso aqui é internacional. O povo ama levar de presente lá pra fora. E elas são assim, os sabonetinhos. Olha só que lindo. Vou tentar pôr mais pra trás pra vocês verem. Olha que luxo! São quatro sabonetes de 100 gramas cada, sendo dois de pitanga. Esse é o de pitanga. Vou tentar mostrar bastante detalhes pra vocês. Tá? É um senhorzinho aqui, muito simpático, de chapéu, colhendo as pitangas na árvore. Tá? O legal da pitanga é que não precisa cortar a árvore. Tem uma floresta aqui atrás. Tem, acredito, que seja um rio. E o caminhãozinho que leva a pitanga até a natura. Isso mesmo! Pra fazer esse sabonete cheiroso, perfumoso pra vocês. São dois iguais, então. O de pitanga, eles são os dois assim. Com o mesmo formato, né? Do molde. E o de maracujá. Olha que riqueza isso! Ele tem o sol. O sol é muito importante, né? O maracujá é amarelo, assim como o sol. A árvore de maracujá. E um moço muito simpático. Uma moça, né? Também não sei. Muito simpática. Colhendo, né? Todos esses maracujás aqui na árvore. E também toda uma cultura aqui, né? Tem as pessoinhas. Gente, olha que riqueza de detalhes! Meu Deus! Apaixonada nisso! Tem também o tratorzinho lá no fundo. Ele não ficou de fora, não. E várias, várias árvores de maracujá. Onde a pessoa, as pessoas, né? Estão trabalhando, colhendo, pondo na caixinha. O maracujá. Gente, já vale like. Já vale inscrição no canal. Eu vou aguardar vocês sempre aqui nos próximos vídeos. Ainda vai ter mais presente dia das mães. A gente tá apaixonado por todos esses presentes. São todos lindos, maravilhosos. Ai, eu deixei o coisinho aqui embaixo, tá? Sabia que tava faltando alguma coisa. Quem ganhar esse presente vai amar. E corre porque são poucas unidades. Então, o que acontece? Normalmente, quando você quer comprar de novo, não tem. Então, se você tem dúvida de comprar dois ou três, já compra quatro. Porque não tem de novo, tá bom? Ai, só daqui um ano, um ano e meio pra ter novamente, se tiver. Tá bom? Então, já deixa like, já se inscreve no canal. É claro que eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu deixo aqui minha gratidão pra você que assistiu até o final desse vídeo. E eu, um beijo perfumado de pitanga e maracujá, claro. E o meu abraço bem apertado. E aí, um beijo perfumado de pitanga e maracujá, claro. E aí, um beijo perfumado de pitanga e maracujá. Obrigado.